Olá, vamos a mais um estudo de provérbios. Hoje o título é segurança. Isto mesmo, sentir-se seguro. Como é bom ter segurança? Como é bom estar seguro? Como é bom estar em uma casa protegida? Como é bom estar ao lado de pessoas que conhecem o lugar onde estamos, que podem nos conduzir? Como é bom ter segurança? Olha o que está escrito em provérbios, capítulo 1, no versículo 33. Diz assim, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. É o Espírito Santo que está nos dizendo isso. É o próprio Deus que está falando. Aquele que me der ouvidos, aquele que prestar atenção ao que eu falo, aquele que levar a sério as minhas palavras, habitará seguro. Morar seguro é tão bom. Pessoas que moram em regiões onde acontecem terremotos, tremores de terra frequentemente, Ah, eles vivem de sobressalto, eles vivem preocupados com isso. E quando um tremor de terra começa, quando um terremoto vem, quanta morte, quanta destruição, a insegurança é total. As pessoas não podem ficar mais dentro de casa. É perigoso, é perigoso. Onde há guerra, é perigoso. As pessoas não têm segurança. A qualquer momento pode acontecer qualquer coisa. Você está num lugar onde há perseguição e você é uma das pessoas que pode ser alcançada por inimigos. Não há segurança. Se você está numa mata perdido e não tem como se defender dos animais ferozes, não tem como dormir tranquilo. Isto é o que a palavra de Deus está nos dizendo. Que aquele que der ouvidos ao Senhor, aquele que crê no Senhor, aquele que crê na sua palavra, aquele que tem o temor de Deus, que coloque em prática os conselhos do Senhor, habitará seguro, vai morar seguro, vai viver seguro, ter segurança. É uma das necessidades básicas do ser humano. E Deus nos oferece segurança. Ele diz, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Davi, ele nos diz isso no Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Portanto, não temerei. O Senhor é a força da minha vida. Portanto, não me recearei. Quando os malvados, meus inimigos, investirem contra mim, querendo comer as minhas carnes, eles é que tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se junte contra mim, nele eu confiaria. E uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e habitar no Seu templo. Sim, na presença de Deus, a segurança. Quando habitamos no Senhor e quando Ele habita em nós, dormimos seguros. Vivemos tranquilos, sem ansiedade, sem temor, porque Deus cuida de nós. Você tem buscado ao Senhor, os Seus conselhos, a Sua palavra. Você tem amado o Senhor e tem ouvido a Sua voz. Fique seguro debaixo da Sua proteção, debaixo das Suas asas, em Sua palavra. Deus te abençoe. Ore todos os dias, tenha-se um momento a sós com Deus e estaremos aqui para levar você nesta meditação de provérbios, cada dia. Deus te abençoe.